Foi inaugurado um novo terminal ferroviário de cargas em Porto Nacional, Tocantins. A obra pode ajudar na redução de custos para o consumidor final. Combustível aqui em Palmas, aqui no Tocantins, é o terceiro mais caro do país. O que eu vejo com isso? Eu vejo oportunidade. Qual é a contribuição desse terminal para melhorar essa situação específica e pontual? A gente, fomentando o transporte ferroviário, a gente reduz o custo do transporte, o custo do frete. E com essa atuação a gente consegue reduzir o preço na ponta da linha.